Oi! Não esquece de deixar o seu like. Tem gente que ainda não deu o like. Então vamos esperar. Deixa o seu like. Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Pronto, eu já arrumei. Eu acho melhor a gente pedir pra mãe pra levar em algum lugar que mexa com isso. Pra quê? Que eu saiba, você não é técnico de controle de videogame. Ah, com o YouTube agora, a gente consegue consertar qualquer coisa vendo um tutorial. Não sei não, viu? Eu vi que era só um parafuso que tava solto. Mó fácil de arrumar. Se fosse levar desses caras aí que arrumam controle, ia cobrar mó caro. Mas pelo menos, a gente ia ter certeza de que arrumou. Ah, fica quieto. Eu arrumei. Vamos testar. Vamos ver. Ó, eu nem deveria tá dividindo com você. Mas toma aqui, ó. Nossa, obrigado. Você comprou, foi? Comprei. Mas, zubis, eu só vou te dar um. Com qual dinheiro que você comprou? É, eu... eu achei um dinheiro. Nossa, que sorte. Quem mexeu na minha bolsa? Eu não mexi, não, mãe. Eu... eu também não mexi, não, mãe. O que é isso que você tá escondendo? Ah, isso aqui? Não é nada, não. Não é nada. Como que você comprou essas coisas? Ah, mãe, o Tutu achou um dinheiro. Ele é muito sortudo. É, eu... eu tenho sorte. Ah, você tem sorte? Me fala onde você achou esse dinheiro. É, eu... eu achei na... na bolsa da senhora. Ah, moleque mal ouvido, eu vou te pegar. Pronto, mãe. Já terminei de passar pano na casa toda. Hum, parabéns. Ai, deve ser de leuza. Nossa, hoje eu trabalhei, viu? Mas tá tudo limpo. Oi, amiga. Oi. Deixa eu tirar a sandália. Não precisa tirar a sandália. Pode entrar. A casa tá suja. É o quê, mãe? É o quê, é o quê? A casa tá suja? Eu acabei de limpar tudo. E a senhora pode tirar a sandália sim, pra não sujar a casa. Ele tá brincando. Não tô brincando, não. Não foi a senhora que limpou, né? Amiga, eu acho que eu vou voltar outra hora. Não, amiga. É melhor, amiga. Tchau. É melhor mesmo. A casa tá toda limpa. Quem vai sujar, não? Ah, eu vou te pegar. Ah, alguém me ajuda. Cadê? Ah, eu não acredito que ele pegou. Não. Mãe, a senhora viu meu pote de Nutella que eu tinha guardado? Não tá no armário? Não tá, mãe. Eu já olhei em tudo lá e não achei. A última vez que eu vi foi lá. Cadê o tutuzinho? Ele tá no quarto. Eu tenho uma leve impressão que ele vai saber onde tá. Ah, se ele pegou, ele vai se ver comigo. Cadê você? O que foi? Ah, eu sabia. Quem mandou você pegar minha Nutella? Oxe, era sua, é? Eu nem sabia. Hum, engraçadinho. Claro que é meu. E você sabia, sim. Não sabia, não. Me devolve, vai. Acabou. Ah, eu não acredito. Eu vou te pegar. Ah, mamãe, ajuda. E aí, Bruninho, você viu que a gente acertou o bolão do jogo de ontem da Copa do Mundo? Ô, Tutu, eu preciso te falar uma coisa. Ah, nem vem querer ficar com mais dinheiro. A gente vai dividir por igual. Não é isso, não. Eu não vejo a hora da gente pegar o dinheiro. Pode deixar que quando a gente sair da escola, eu pago um lanche. Ô, Tutu. Tá bom, Bruninho. Eu pago dois lanches pra você. Mas o refrigerante, cada um paga o seu. Eu queria falar sobre o bolão com você. Eu nem tô acreditando que a gente ganhou. É. Então, Tutu. Eu falei pra você que aquele time ia perder. Se a gente estivesse apostando igual todo mundo, a gente não teria ganhado. É sobre isso que eu não queria falar. Eita, o sinal bateu. Vamos lá pegar o nosso dinheiro. Quem foi que participou do bolão da Copa do jogo de ontem? Eu participei, professora. Eu também. E aí, professora? Eu participei. Vamos ver aqui se tem algum ganhador. Eita, eu não vejo a hora de pegar todo aquele dinheiro, Bruninho. Poxa, infelizmente não teve nenhum ganhador. Poxa, como assim, professora? Ninguém apostou no time que ganhou. Eu apostei. Sério? Sério? Pode olhar aí que a senhora vai ver. Deixa eu ver aqui então. É a primeira vez que eu acerto um bolão? Ô, Tutu. Ô, seu nome nem tá aqui. É o quê? Você não fez nenhuma aposta no bolão? Fiz sim, professora. É, na verdade, não foi eu. Foi o Bruninho. Eu dei o dinheiro pra ele apostar por mim. Ô, Tutu. Era sobre isso que eu queria falar com você. Falar o quê? Eu não apostei. Quando eu tava indo fazer a aposta do bolão, eu passei pela cantina. Aí, a tia tinha acabado de fazer aquele mistinho gostoso. E o que que tem a ver uma coisa com a outra? É que eu usei o dinheiro que você me deu pra comprar um mistinho. Ah, Bruninho, eu não acredito. Só porque eu ia ter acertado quem ia ganhar. Mãe, eu já posso entrar na piscina? Não, que tá muito frio. Mas tá sol, mãe. Mas tá frio. Ah, mãe, deixa. É só um pouquinho, vai. Eu já disse que não, né? Eu já tô com a roupa de piscina. É rapidinho. Eu entro e já saio. Ninguém mandou você colocar essa roupa. Ai, mãe, por favorzinho. Não, você já entrou mais cedo e depois vai ficar resfriado aí, me dando trabalho. A senhora não vai deixar? Não vou. Tá bom. Ô, vó. O que tá acontecendo aqui? Ô, vó, a mãe não quer deixar eu entrar na piscina. Por que não? Vai entrar sim. Oba. Ei, você não vai entrar. Ele vai sim. Eu, eu tô brincando. Pode entrar na piscina, meu amor. Tá bom. Oba. Eu vou comer bolo de chocolate. Ei, você vai almoçar primeiro. Ah, mãe, eu quero comer bolo de chocolate. Claro que não. Você vai almoçar primeiro. E depois, bem depois, eu vou pensar se vou deixar você comer um pedaço do bolo. Oxe, por que vai pensar? Eu vou comer sim. Você pensa que eu não sei? Que você já andou beliscando o bolo? É, eu não peguei nada, não. Vai almoçar. Ah, mãe, mas eu não tô com fome. Deixa eu comer o bolo. Se não tá com fome, então por que quer comer bolo? É porque eu tô com fome de bolo só. Se não comer comida, não vai comer o bolo. A senhora não vai deixar eu comer só o bolo? Não vou. Tá bom, então. Ô, vó. O que tá acontecendo aqui? Ô, vó, a mãe não quer deixar eu comer bolo de chocolate. Por que que ele não vai comer bolo de chocolate? Quem disse isso? Pode comer, meu amor. Eu posso comer? Pode comer sim. O quanto você quiser. Oba! Mãe, eu já tô melhor. Vamos embora? Não, a gente tem que passar no médico. Pra quê? Ele vai passar um remédio pra você ficar bom rápido. Puxa, é só falar com a avó. Ela faz aquele chá ruim lá, a pessoa fica bom logo. É, mas você não toma aqueles chás que sua avó faz. Mas eu vou tomar. Vamos embora? Não, daqui a pouco o médico chama a gente. Ah, mãe. Ele vai querer me dar injeção. É bom que dê mesmo. Ah, eu quero ir embora. Próximo. Ó, é a gente. Vamos. Oi, doutor. Tudo bem? Eu tô ótimo. E a senhora? Eu tô bem. Então se tá bem, o que a senhora veio fazer aqui? É que o meu filho que não tá bem. Então a senhora deveria ter trazido ele aqui, né? Mas ele tá aqui. Ele é imaginário? Ai, doutor. Eu pensei que ele tinha entrado comigo. Ele tá com medo, por isso que ele não entrou. Eu vou buscar ele. Vai lá. Pronto, doutor. Ele tá aqui. E aí, garotinho. Tudo beleza? Não tem nada beleza. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você não tá doente? Não, eu não tenho nada. Hein? Parou. O que você tá sentindo? Eu tô sentindo? É vontade de ir embora. Ai, doutor. Ele tá brincando. Não tô brincando nada. O que que ele tem? Então, doutor. Ele tá sentindo um pouco de... Injeção. Mas eu nem falei o que ele tem. É, só tomar essa injeção aqui e ele vai ficar bom. Tá bom então, doutor. Obrigada. Vamos lá, tô... Oxê! Cadê ele? Ah! Injeção! Zoom! O que é isso? O que foi? Eu preciso fugir! Como assim? O que aconteceu? Eu não posso explicar agora. Eu preciso fugir. Por quê? O que que você aprontou? Sabe a lisinha da casa daqui de cima que tem um monte de planta na frente da casa dela? Sei sim. Você sabe que tem um pé de goiaba na casa dela, né? Claro que eu sei. Tem um montão de goiaba lá e ela não deixa pegar nenhuma. Então, eu tava jogando bola com os meninos na frente da casa dela. Aí a bola caiu lá no quintal dela. A gente chamou, chamou, chamou e ninguém atendeu. E vocês fizeram o quê? A gente pulou um muro pra pegar a bola. Bita! Conseguiu pegar a bola? A gente pegou. Então eu não tô entendendo nada. Por que que você tá aí todo desesperado querendo fugir? É que como a gente já tava lá, a gente subiu no pé de goiaba pra pegar umas goiabas. Sério? Você trouxe goiaba pra mim? A gente não conseguiu pegar porque ela chegou bem na hora. Aí eu tava lá em cima da árvore. Aí eu me joguei, caí em cima das plantas dela. Amassou tudo. Eita! Eu saí correndo, mas ela me viu e falou que ia contar tudo pra mãe. Por isso que eu preciso fugir. E você vai pra onde? Eu vou lá pra casa da avó. Aí quando eu voltar, a mãe já vai tá bem mais calma. Ou ela vai ter até esquecido. Eu preciso que você me ajude. Você quer que eu faça o quê? Distraie a mãe enquanto eu corro lá pra casa da avó. Tá bom. Então vamos lá. Eu acho que eu já peguei tudo. Vamos. A gente precisa ter uma conversinha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu. Cadê vocês? Aqui ela nunca vai me encontrar. Onde será que eles se esconderam? Aqui ela não vai me achar. Te achei! Ah mãe, essa não valeu. Foi muito rápido. É? Eu acho que sou muito boa nisso. É mesmo. A gente já brincou muito, né? Que tal a gente sair agora? Sair pra onde? O que você acha da gente ir pro shopping? Sério? Vamos? Opa! Aqui vai ser difícil de me achar. Eu acho que dessa vez eu ganho. Oxe! Quem saiu? Mãe? Mãe? Oxe! Que estranho. Deixa eu ver. Mãe? Tutuzinho? Cadê eles? Será que eles estão se escondendo de mim? Eu já sei. Eu vou ligar. Aí o telefone vai tocar. E eu vou achar eles. Alô? Mãe? Oi! Que barulho é esse? Onde vocês estão? A gente tá aqui no shopping. No shopping? Como assim? A gente não tá lá aqui em casa brincando de esconde-esconde? Não tá dando pra te ouvir direito. Vem me buscar então. Daqui a pouco a gente tá indo. Tchau! Não, pera! Esqueceram de mim! Ô tio, o que que dá pra comprar com R$1,20 pra montar o café da manhã pra nossa mãe? Dá pra comprar um pão. Um pão recheado? Não, um pão. Não dá pra comprar aquela coxinha não? É pra mãe de vocês? É sim. É pra gente fazer o café da manhã do dia das mães pra ela. Então tá bom. Pode levar a coxinha por R$1,20. Dá pra levar essa banana também? Oxi, pra que banana? Todo café da manhã chique tem uma fruta. Ah, dá pra levar a banana? Pode levar a banana também. Opa! Vou colocar a coxinha. Aqui tá a banana. E pra completar, o Danone que eu achei na geladeira. Agora é só fechar e levar lá pra mãe. Deixa eu levar. Pega, vai. Vamos lá. Vamos. Ainda tá dormindo. Vem. Ô mãe. Oi. Acorda, mãe. O que foi? Feliz dia da mãe! Ai, meus amores. Obrigada. Isso é pra senhora, mãe? Ai, que coisa mais linda. Ah, obrigada. É o café da manhã da senhora que a gente fez. Ai, não precisava. Uma metade de uma coxinha? Não, é uma coxinha inteira. Não, é uma metade de uma coxinha. É que tava muito cheirosa. Ai, eu abri a caixa e mordi um pedacinho. Ah, não tem problema. Tem uma banana também. O tutuzinho que falou que todo café da manhã chique tem uma fruta. Ai, que coisa mais linda. Obrigada. A gente queria desejar pra senhora um feliz dia da mulher. Que dia da mulher é o quê? É dia das mães. Isso. É um feliz dia das mães. Feliz dia das mães, mãe. Ah, como eu amo vocês. Não era pra ter mordido a coxinha, mas tava mocheirosa. Feliz dia das mães. Mãe, eu já tô de férias. Ai, então vamos aproveitar. Como assim? Pode fazer sua mala que a gente vai viajar. Sério? Ou você prefere ir pra praia agora? Ou melhor, ou você prefere ir pro shopping e depois ir pro cinema? E dá pra gente fazer tudo isso? Claro que dá. Você tá de férias. Vamos aproveitar. Mãe, eu já tô de férias. Mãe, a senhora ouviu? Eu já tô de férias. Muito bom. Agora você não vai ter nenhuma desculpa pra não me ajudar. A gente não vai aproveitar pra fazer uma viagem, um passeio. Claro que não. A gente tem muita coisa pra fazer dentro dessa casa. Já vai lá pegar a vassoura e o rodo e vai lavar o banheiro. Ah, que raiva. Ô mãe, o que foi? O que foi, menino? Eu toquei. Agora a senhora vai ter que levar. A senhora vai ter que levar, mãe. Porque eu toquei. Tudo que eu tocar, a senhora vai ter que levar. Aqui, mano, não é levar nada. Vamos embora. Tem que levar, mãe. É igual os vídeos da internet. Eu toquei. Agora a senhora tem que levar. Toque mais alguma coisa aí pra você ver o que eu faço com você. Anda logo. Vamos embora. Antes que você quebra alguma coisa e eu tenha que pagar. Ah, que raiva. Tá aqui, mãe. Tudo que a senhora pediu. Ah, que bom. Pode deixar aí na mesa que daqui a pouco eu guardo. Cadê o troco? O troco? É, o troco. O troco eu usei pra comprar um lanche pra senhora. Um lanche? E por um acaso eu pedi lanche? Ah, mãe. É que o lanche tava mó bonito. Aí eu pensei, vou levar um lanche pra minha mãe. Eu nunca dou nada pra ela. Você sabe que eu tô evitando comer essas coisas, né? Porque eu quero ficar fitness. E agora? Eu trouxe ele pra senhora. Então, eu vou ter que comer ele, é? Claro, né? Jogar fora que não vai. Ah, tá bom então. Ai, meu plano deu certo. Agora eu vou comer um lanchinho. Peraí. Foi, capinhado. Vai, 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 vai. Nossa. O que foi? A minha mão. Que não para de coçar. Você sabe o que isso significa, né? Significa o quê? Significa que sua mão vai cair. Como assim? Quando a mão tá coçando muito, significa isso. Nada a ver. É verdade. Você tá mentindo. Não tô mentindo, não. Onde que você ouviu falar isso? Já aconteceu com a tia de um amigo lá da escola. Aconteceu o quê? A mão dela coçou tanto que caiu. O que tá acontecendo aqui? Oh, mãe. A minha mão. O que foi? A minha mão, mãe. O que que tem a sua mão? A minha mão vai cair. Tá. Ah, você já tá inventando história de novo pra assustar o seu irmão, né? Eu não falei nada, não. O Tutu falou que a minha mão vai cair. Por que que você falou isso? É que minha mão tá coçando, mãe. Aí ele falou que quando acontece isso, significa que a mão vai cair. Ah, eu já falei pra você parar de fazer isso com o seu irmão, né? Ela não vai cair? Claro que não, meu amor. Quando a mão tá coçando muito, significa que a pessoa vai receber dinheiro. Sério? Uhum. Eita, que legal. Olha aqui. Isso aqui é pra você. Pra mim? Obrigado, mãe. Oh, mãe. Ah, a minha mão tá coçando também. Deixa de ser cara de pau. Desliga esse videogame e vem me ajudar na cozinha. Ah? Oh, mãe. O que que a senhora se programou pra fazer hoje? O que eu faço todo dia. O quê? Paxina. Tem muita faxina pra fazer nessa casa. E você vai me ajudar. Ah, mãe. E sem reclamar, viu? Poxa, eu queria fazer outra coisa. Eu também queria. Eu queria tá agora, na beira da praia, tomando uma deliciosa água de coco. Então por que não vai? Porque tem que arrumar a casa. Ah, mãe. A gente tá de férias. Eu ia pedir pra senhora levar a gente no cinema. No cinema? É, mãe. Saiu um filme novo dos Minions. Aí eu e o Tutuzinho queria ir assistir. Tô pronto. O que foi? O que é isso? O que, mãe? Isso aí. A minha roupa? Meu Deus. Você conseguiu ficar mais feio do que já é. Hum, nada a ver. Você tá com inveja porque eu tô vestido de Minion. Isso é uma fantasia de Halloween? Não, mãe. É uma fantasia que eu montei pra gente ir assistir o filme dos Minions. A mãe não vai levar a gente. Ah, mãe. Por quê? Você ir assistir o filme assim? Ia não. Nós vamos, né? Meu Deus. Se ele sair de casa assim, vai todo mundo sair corrido, assustado, com medo. A senhora vai levar a gente, mãe? Vocês querem mesmo assistir esse filme? Eu quero. Eu também quero. E você vai assim mesmo? Claro, né, mãe? Vai todo mundo querer tirar foto comigo achando que eu sou um Minion. E não tá, né? A gente vai. Oba! Eu vou pegar a bolsa pra gente ir. Tá bom. O que é isso? Deixa eu ver o que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui? Oi, mãe. Tudo bem? Tá tudo bem sim. Mas e você? Você tá bem? Eu tô. O que é isso aí na sua mão? É uma mosca. Mosca? O que você tá fazendo com a mosca na mão? Essas moscas ficam gritando no nosso ouvido quando a gente tá dormindo. Ah, e agora eu tô gritando no ouvido dela pra ela ver o que é bom. Você quer dinheiro? Toma aqui, ó. Dinheiro. Nossa. Eu nunca mais tinha visto tanto dinheiro assim. Eu vou lá. Tchau. Você não tá esquecendo dos meninos, não? É. Fala pra eles que surgiu um compromisso e eu tive que ir. Pai, já tô pronto. Ô, meu filho. Pai vai ali rapidinho comprar um cigarro e já volta. Tchau. Já tô pronto. Cadê o pai? O seu pai, ele teve um compromisso urgente. Aí ele teve que ir embora. Ah, ele sempre faz isso. Mas é ele que tá perdendo. O presente que eu e você fez pra ele, a gente vai dar pra senhora, mãe. É. A senhora sempre foi a nossa mãe e nosso pai mesmo. Feliz dia dos pais, mãe. Feliz dia dos pais, mãe. Ah, meus amores. Feliz. Obrigada. Olha só. Já que vocês estão arrumados, que tal a gente almoçar fora e ir naquele parque de diversão do shopping? Oba! O que a senhora tá fazendo? Tô tomando um chazinho, meu amor. Eca? É mó ruim. Não é ruim nada. Chá é muito bom. É mó ruim? Pra que serve chá? As pessoas tomam chá pra ficar mais calma. Ah, então a senhora tá tomando um pouco chá. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se chá faz a pessoa ficar calma, ele não tá funcionando pra senhora, não. Claro que tá. Eu fico muito calma tomando chá, se você quer saber. Então eu acho que a senhora tá tomando um pouco. Em vez da senhora tomar chá nessa caneca, a senhora tinha que tomar numa garrafa de dois litros. Eu não vejo a hora de você ficar bom logo dessa alergia. Eu não vou ficar bom não, mãe. Vem essa boca pra lá, menino. Vai ficar bom sim. Se a senhora continuar me mandando pra escola, eu não vou ficar bom não. Como assim? Eu acho que essa alergia é de escola. Ah, agora eu vi coisa. Então você tá com alergia de escola agora. É, mãe. Eu acho que é bom ficar um bom tempo sem ir pra escola. Até eu melhorar. Qual é melhor? Eu trocar o remédio. Porque o que você tá tomando, eu acho que não tá fazendo muito efeito. Tá sim, mãe. Tá fazendo efeito sim. Eu já tô até me sentindo melhor. Agora eu vou ficar rico. Vou juntar muito dinheiro nesse meu cofrinho. O que é isso? Não é nada. É sim. Eu vi que você tava com alguma coisa aí. É meu cofrinho. Eita! É um cofrinho de botijão. É um cofrinho de botijão sim. Mas nem adianta pedir, que eu não vou te dar. Oxe, eu nem ia pedir. Claro que ia. Não ia não. Por quê? Porque eu já tenho um. Eu já falei que não, né? Ah, mãe. Deixa. Por favor. Será que eu vou ter que repetir? Eu já falei que não. Ah, mãe. Todo mundo da escola vai nesse passeio. Ah, é? É, mãe. Vai todo mundo. Mas você não é todo mundo. Ah, que raiva. O que tá acontecendo aqui? Vovó, a mãe não quer deixar eu ir no passeio do zoológico da escola. Por que você não quer deixar ele ir? Imagina só. Esse menino sozinho no zoológico. Mas eu não vou estar sozinho. A professora também vai pra olhar a gente. Uma professora só? Pra tomar conta da classe toda? Não. Eu prometo que não vou sair do lado dela, mãe. O jeito que você é, é a professora piscar e você entra dentro de uma jaula pra ser comido por um bicho. Oh, meu amor. Eu não vou poder discordar da sua mãe. É perigoso mesmo. Mas, vó, tem que aproveitar. Pra ir no zoológico é mó caro. Pela escola, só paga cem reais. Agora que não vai mesmo. Eu pensava que era de graça. Vai ter que pagar ainda. É, mãe. Mas é só cem reais. Só cem reais? E você acha que cem reais é pouco? Não é pouco, mas tá barato. O Bruninho me falou que quando ele foi no zoológico com a mãe dele sem ser pela escola, eles gastaram mil reais. Ah, esse Bruninho é um mentiroso. Vai, mãe. Deixa. Eu já falei que não, né? Oh, fala com a mãe. Meu amor, vó dessa vez não pode fazer nada. Ah, deixa eu ir, mãe. Tem um monte de bicho legal lá. Você quer ver bicho? Eu quero. Então, é só ir pro seu quarto, aquele chiqueiro. Lá, você deve encontrar barata, rato, aranha, vários bichos. Vai, 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 vai. Quando eu voltar é minha vez, viu? Puxa, você tava até agora jogando. Eu acabei de começar a jogar. Não importa. Quando eu voltar, eu vou jogar. Você tá indo pra onde? Eu vou no banheiro rapidinho. Eu já volto. Tá bom. Só toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro, tá? É o quê? Você tá indo no banheiro, não tá? Tô sim. Então, toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro. O fantasma da loira do banheiro? Ih, pelo visto você não sabe da história. Que história? A história do fantasma da loira do banheiro, que fica assombrando as pessoas no banheiro. Do que você tá falando? Para de ficar inventando história. Tô inventando história, não. Sabe o Bruninho que estuda comigo? O que que tem? Ele disse que viu o fantasma da loira do banheiro no banheiro da casa dele. Ele viu? Hum, ele viu e disse que ela é tão assustadora que até hoje ele não consegue dormir direito tendo pesadelo. Para de contar mentira. Eu vou falar pra mãe. Eu não tô mentindo, não. Desde quando eu soube, eu tenho muito cuidado agora quando eu vou no banheiro. Ah, e agora? E agora o quê? Eu queria ir no banheiro. Calma, pode ir lá. Qualquer coisa, se você vê ela no banheiro, você grita que eu corro. Você corre pra me salvar? Claro que não. Eu vou correr é fugindo. Pode ir lá, não precisa ter medo. Mas agora eu tô com medo. Vamos lá comigo? Oxi, vai lá você. Eu tô jogando. Vamos comigo, por favor. Ah, tá bom. Vamos lá. Fica aqui me esperando que eu vou usar o banheiro rapidinho. Tá bom, vai lá. Ai, ai. Oxi, o que que tá acontecendo? Voltem aqui. Ai. Esses meninos, vai entender. O que é isso? É um lanche. Sério? Uhum. Acabei de comprar. Tem batatinha frita também? Tem sim. Que legal. Você quer? Não. O lanche é seu. E o que que tem? Ah, você comprou o lanche pra você. Você vai dividir? Se você quiser, eu divido. Você não é o meu irmão? Tudo que é meu, é seu também. Você quer um pedaço do lanche? Eu quero. Então tá bom. Vamos dividir a batatinha também. Oba! Oba! O que é isso? Nada que te interessa. É um lanche? Não, não é um lanche. É um... É um lanche sim. É um lanche, mas eu não vou te dar. Tem batatinha frita também? Tem sim, mas é minha. Divide comigo. Não. Ô mãe! Ei, o que tá acontecendo aqui? Ô mãe, o Tutu tem um lanche e não quer dividir comigo. Deixa de ser zoiudo e divide o lanche com seu irmão. Ah mãe! Divide logo. E eu não quero encrenca. Ei! Você vai querer mesmo? Eu quero. Tá bom então. Eca! Pode pegar um pedaço. Eu não vou querer isso mais não. Pega, eu faço questão de dividir com você. Não, obrigada. Eu não quero mais não. Tá bom então. Eita! Tem piscina. Ô mãe, a senhora sabia que aqui tem piscina? Ai meu amor, eu sabia sim. Eu posso entrar? Claro que não. Ai amiga, deixa ele entrar. Deve ter roupa de banho que sirva nele aqui. Tem toalha também. Não amiga, obrigada. Deixa eu entrar mãe. Não. É rapidinho mãe. Não. A gente já tá indo embora. Ah poxa, que raiva. Ai amiga, por que você não me avisou que tava vindo? Eu teria feito um bolinho pra gente. Ai Edileuza, não se preocupa. É coisa rápida, eu já tô indo. Eu vou fazer um cafezinho. Não, não precisa. Sério, eu já tô indo. Eu só vim trazer a sombrinha que você tinha esquecido lá. Ai amiga, obrigada. Amiga, você espera um pouquinho, eu posso atender? Claro. Vai lá. Eu já volto. Olha mãe, aonde eu tô? Desce daí moleque. É mó legal aqui em cima. Como você subiu aí? Ah, eu subi. Não me faz passar vergonha. Desce daí agora. Calma mãe, eu já vou descer. Desce logo, antes que a Edileuza volte. Deixa eu ficar aqui mais um pouco. Uh, voltei. Nossa, eu tive a impressão agora que tinha alguém em cima da mesa. Jura? Eu não vi nada. Oi professora, aqui é a mãe do Tutu. Oi mãezinha, tudo bem? Eu já ia mesmo ligar pra senhora. Ia? Por quê? Pra perguntar, por que que o Tutu não veio pra escola hoje? Ah, eu já entendi tudo agora. Entendeu o quê? Depois eu ligo pra senhora. A gente conversa melhor, tá bom? Tá bom então, mãezinha. Tchau. Tchau. Calma mãe, eu posso explicar. Você vai explicar? É pra minha chinela. Alguém me ajuda!